Olá meninas, boa tarde, tá? Eu tinha prometido pra vocês, se no meu canal tivesse 100 inscritos, tá? Eu iria jogar um vídeo, tá? E assim eu vou fazendo, tá? Conforme a quantidade de gente inscrita no meu canal, tá? Eu vou lançando um vídeo novo. Eu quero que vocês aprendam o que eu aprendi também só olhando na internet, YouTube, eu tô vendo gente cobrando pra isso e eu não acho legal, apesar que eu trabalho com isso, né? Lembrando também, meu Facebook é pra vendas, não para ensinar. Eu só ensino aqui no YouTube, tá? Então é só acessar meu canal, Janaína Gonçalves Moça Boleta Kids, que você vai aprender um pouquinho, aliás vou tentar passar um pouquinho do que eu aprendi também. Então vamos lá, eu tinha começado dizendo que ia fazer uma florzinha de rococó, tá? Eu tenho até um vídeo feito há muito tempo atrás, há três anos atrás, já perdi até o e-mail, a senha, eu não consigo mais acessar esse canal, tá? Então quem tá lá, vem pra cá, tá bom gente? Então vamos lá, vou começar assim, não vou ensinar mais a flor hoje, outro dia eu faço, eu vou ensinar esta pecinha aqui, ela ainda não, eu não terminei ela ainda, tá? Mas eu vou ensinar esse laço aqui, que eu acho ele muito bonitinho, tá? Ele é ótimo pro final de ano, batizado, tá? E conforme eu vou fazendo os vídeos, eu vou também dar uma dica pra vocês aonde comprar material, tá? Eu tenho umas meninas no meu Facebook, que elas me fornecem, tá? Eu tenho de Goiânia, de São Paulo, tenho também uma daqui do Rio, tá? Que ela vem aqui em casa, um amor de pessoa também, tá bom? E no próximo vídeo, eu vou dando dica pra vocês de onde comprar material, tá bom? Nem todo mundo tem tempo de ir na loja, então é mais prático, né? Que vem até a gente, tá? Mesmo que a gente pague um pouquinho, mas o frete, mas não tem problema, é lucro, tá? Então vamos lá. Eu vou precisar de uma fita de vuol, tá? Ela é vuol com setinho, frisinho assim, dourado. Não vou falar marca, porque eu não estou ganhando pra isso, tá bom? Ó, aqui está a fita, eu vou precisar de três, três pedaços iguais, tá? Então, a medida é por conta de vocês. Eu vou fazer um tamanho aqui, aproximadamente de 12 centímetros, o tamanho do laço pronto, tá? Aqui, ó. Vou fazer assim, eu monto ele pra ter uma noção de tamanho, tá? Depois eu vou e corto. Tem que cortar as partes todas iguais, tá? Pra não dar diferença na hora que for fechar a peça. Uma, duas, três. Ótimo, aqui está. Três. Três pecinhas. É. E esse é o segundo vídeo que eu tanto fazer, que eu fui atrapalhada no outro, né? Tomara que esse aqui dê certo. Vamos lá. Vamos dar uma lambidinha na linha, pra enfiar na agulha, óbvio. Pronto. Outra coisa que eu tenho mania é só de trabalhar com linha branca. Eu não consigo trabalhar com linha de outra cor. Isso aqui é um vício, pra adquirir com um tempo. Aí tá. Muito bem. Então, você vai pegar essa. Pra quem não sabe, tem muita gente que tem dificuldade pra botar a paradinha certinho. Então, pra quem não sabe, vem aqui, dá aquela apertadinha pra marcar. Eu já tô acostumada, de vez em quando eu dou uma errada, mas não tem problema. Ninguém é perfeito, né? Aí, ó. Eu faço assim. E eu tenho mania de contar. Aí eu fico. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos lá. De novo. Pega outra peça também. Meio, boto no meio, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Puxo. Pronto. Tenho dois já. Aí eu vou pra terceira. Bem no meiozinho, tá? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pronto. Aí eu fiz uma fileirinha de três, tá? Eu tô fazendo tudo na hora, poderia adiantar alguma coisa. Mas não. Eu quero ensinar como se faz. Na real, tete é tete. Você enrola a fita, tenta centralizar a fita, a linha. Tenta centralizar direitinho. Vem e vamos fazer o... Aqui, ó. O arremate. Acho que é assim que se fala. Pronto. Aqui está. Só arrumar direitinho. Pronto. Aqui, ó. Nossa primeira parte, ponto. Concluída, certo? Só arrumar. Essa fita é boa porque ela tem tipo um aramezinho, mas um arame diferente. Eu não sei dizer. Pra vocês. Pronto. Agora vamos pra segunda etapa. Dois pedaços, tá? Aí eu vou tirar a medida por esse aqui. Eu quero fazer a segunda etapa, tá? Vocês têm que pegar agora e cortar a fita o menor um pouco, pouco, tá? Pouca coisa. Aí vamos lá, tá? Uma, duas. Nós vamos fazer um laço de três camadas, tá? Bom, viu que a primeira camada é maior? A segunda é menor, pouca coisa. Vamos lá. Centralizando aqui pra fazer a costura. Dois, três, quatro, cinco, seis. Gente, se alguém me atrapalhar, é normal, tá? Eu espero que vocês consigam estar entendendo. Qualquer probleminha, se vocês não entenderam esse vídeo, pode deixar comentários, tá? Que eu tento fazer até devagar o próximo. Tento explicar melhor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Até porque eu não tenho experiência, tá? É, também vocês podem acessar o vídeo, ó. Dá uma puxadinha, tá? Puxou, enrolou a linha, põe, endireita pra ficar bonitinho, centralizadinha a linha. Dá aquele arrematezinho. Pronto. Deixa eu endireitar aqui. Pronto. Olha o que que saiu. A segunda parte. Aí, ó. Você já vê aqui que já vai ficar diferente. Essa parte tá menor e essa tá maior. É assim que fica bonito. E a terceira parte, você vai se basear pela segunda etapa. Aqui, ó. Isso. Pega, tira a medida. A segunda etapa menor um pouco também. Não muito pequenininho. Tá? Aí, você vai escolhendo o tamanho. Pronto. Aqui, vamos lá. Centralizou. Aí, essa daqui é só uma, tá, gente? É três, dois, um. Um, dois, dois, quatro, cinco, seis. Puxou, virou, rodou, assim, pronto. Vamos lá, virou. Aqui, ó. Vamos lá. Assim. Olha que bonitinho que ficou. Pronto. Já tenho quase tudo formado, arrumadinho. A gente vai pegar cola quente. Passa um pouquinho no meio. Vem com a peça daqui. A segunda camada. Tenta centralizar. Tá? Um, colou. Deixou um pouquinho. Tá? E a terceira, o mesmo esquema. Centralizou. Gente, eu já tô com um, dois, três, quatro, cinco desses aqui prontos. Ai, meu Deus do céu. Assim, pronto. Olha, gente, ficou bonitinho, olha. Desculpa o barulho aí. Mas é assim mesmo. Ó. Agora você vai pegar uma aí, uma, um bico de pato, tá? De quatro, de cinco centímetros e meio. Essa aqui foi a menina que trouxe aqui em casa pra mim. Ela vende material também, tá? Eu não costumo forrar o bico de pato, não. Tá bom, gente? Só forro quando eu boto na manta de estraze. Viro lá assim. Só um minutinho, porque vão me atrapalhar. Pronto. 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 Vou pôr de novo aqui. Aí, o que que acontece? Pego um bico de pato, tá? Peguei esse aqui de cinco centímetros e meio. Passo cola quente, tá? E pego e colo na traseira do laço. Olha. Qualquer coisa, eu vou interromper o vídeo, tá? E volto de novo com ele. Tá bom? Pronto. Olha como é que fica a traseira dele. Aí, você vai pegar uma fita de cetim. Por que o cetim? Porque o cetim vai combinar com esse cetim daqui. Se eu botar gorgorão, não vai ficar legal. Mas, se você não tiver o cetim, pode botar o gorgorão. Não tem problema, não. Que a fita vai sumir. Centralizo aqui, ó. No meio, dou uma coladinha, tá vendo? E vou dar a volta. Vou dar a voltinha no laço. Aí, eu abro o bico de pato. Viro. Até chegar aqui, ó. Aí, eu arrumei. Já vi onde é que eu quero colar. Ok. Ó. Aí, eu vou colar aqui. Prontinho. Pronto. Olha, ele tá quase pronto, gente. Muito bem. Olha. Bonitinho. Bico de pato 5,5. Tá, tem bico de pato maior, tem bico de pato menor. Aí, vai do gosto. E do que você tem em casa também, tá? Gente, eu não sei se isso vai ficar tão bem, porque eu tô meio nervosa pra ensinar. Depois, eu vou pegando o jeito. Ó. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos terminar esse laço? Vambora. Eu vou pegar essa fita aqui de estrax. Deixa eu ver se eu tenho a dourada. Ah, tem a dourada. Vou botar ela toda dourada, que essa dali é mel. Ó. Uma fileirinha de 4. Quem quiser pode fazer uma fileirinha de 3, tá? Mas eu vou fazer com a de 4. Aí, eu vou pegar aqui, ó. Virei ele ao contrário. Vou abrir. Ó. Vou colar. Vou botar um pouquinho de cola, de silicone. Eu vou segurar assim. Tomara que vocês consigam entender. Ó. Perto do bico de pato, tá vendo? Vou fazer a volta, tá? Fazer a voltinha. Ó. Tá quase pronto. Seguro com firmeza. Corto uma parte, tá? Pra chegar próximo ao outro lado do bico de pato. E vou tacar cola também de silicone. Cola de silicone quente, tá? Eu acho que segura bem. Olha como é que ficou. Eu cheguei, botei um próximo do outro. Porei no bico de pato. Eu tinha pego... Eu peguei um pedacinho, tá gente? De filtro. Isso é só pra fazer o acabamento. Quem quer. Quem não quer, não tem problema. Mas, às vezes, é legal. Pega um pedacinho de filtro, ó. Passa um pouco de cola quente. Eu não faço isso em todos, não. Mas, em alguns. Eita. Ó. Aqui, ó. Pronto. Acabamento. Certo? Com o filtro. Ó. Pode ter ficado um pouquinho torto. Não tem problema, não. Porque eu tô ensinando pra vocês. Mesmo que tenha ficado torto, essa peça não é perdida, tá? Ai, eu sou uma coisa. Olha, gente. Pronto. Você pode botar o extrato. Você pode botar também... Ai, meu Deus. As pérolazinhas, tá? Aí você que escolhe. Mas eu gosto dos dois. Brilho. Pro final de ano, é uma boa pedida. Você pode botar os dois. Pérola e o extrato de silicone. É só saber fazer. O extrato de silicone. O extrace, tá? É só saber fazer. Então, qualquer coisa. Se inscreva no meu canal. Compartilha meu vídeo. Entendeu? Vamos incentivar essa mulherada a trabalhar um pouquinho também. Entendeu? Pra ajudar em casa. E qualquer coisa, eu vou deixando uns recadinhos, tá? Pra vocês. No próximo vídeo, eu vou dar umas dicas, tá? Onde comprar as peças, tá? E é isso, gente. Obrigada, tá? Pelo carinho de todos, tá? Não esquenta muito, não, porque eu tô meio nervosa. Mas tá valendo. Um beijinho. Tchau, 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 tchau.